Fala meus amigos, ai, tô acabado, tô destruído, tô derrotado, cê tá doido, que semaninha, hein? Bem trabalhadinho, ué, louco, tava desacostumado a trabalhar tanto assim. Aí ó, estamos na, neste exato momento na rodovia mais badalada do Brasil. Estamos na rodovia de Playboy, Respetenturante. Sentindo casa, né? Tioia, três e... três e dez agora. Já temos a roxandinha pra casa, só o ouro. Desfiladinho bem de banhinha, caminhão não carregado, doze mil quilos. Essa semana eu só desci com ferro, só ferro, só ferro, só levei ferro. Que demais! Ai, meu Deus! Sentado, eu aí que o Farguinho trabalhou bastante essa semana. Aí temos ainda aqui, de banhinha. Eu ainda não sei o que que eu vou fazer. Se eu vou parar no meia-oito, se eu vou tomar um banho. Esperar no ITC aí, ou se eu vou aproveitar, tipo, eu tô no embalo, digamos assim. Fiquei cansado, eu tô. De duas, três horinhas de sono, não vai me resolver isso. Então, aproveitar que tá aqui de rir. Eu tô no embalo, eu acho que eu vou tocar. Vamos ver se eu... Até onde eu consegui isso. Eu consegui ter no Alpino, coisa nada, digamos assim. Lá eu tomo um banho. Aí durmo por lá, porque desde o Alpino em casa é pertinho. Uma horinha. Daí eu vou descarregar só a segunda. Porque eu sei que se eu parar no meia-oito. Pra tomar banho e tentar dormir, eu não vou conseguir. Não vou. Então, é mais fácil eu tocar. Tocar a viajada. E... Daí se tem sono, coisa nada, eu paro mais pra frente. Que eu já vou estar perto de casa. Porque daí aqui eu paro aqui. Além de não conseguir dormir, não vou descansar. Daí eu vou sair tarde. E vou sair morrendo. Então... É mais fácil eu ir direitinho. Se estou, né? E o cara quer chegar em casa no cedinho. Mas se eu ir direitão, nove horas da noite, eu tô em casa de boa. Bem sossegado. Então, às nove horas, eu acho que eu aguento ir direitando sem dormir. Tô cansado, mas eu acho que vai. Só não podemos parar. Se parar, meu velho. Aí bate a preguiça, bate a lezeira. Tô com uma dor nas pernas, velho. Só por Deus. Tô com muito tempo sentado. Não há dor nas pernas. Aí vamos indo se arrastando, né? Vamos no oitentinha por hora, fazendo uma média. Bem sossegado. Acho que nem aquela vez que eu expliquei na balança. Tipo, ó. Digamos assim. Se ela me jogar pra dentro... Olha. Tipo, olha. Jogou pra fora. Se ela jogasse pra dentro, eu saia pra fora aqui, ó. Agora, se ela jogar pra dentro e tu ir ali e pesar, e ela jogar pra dentro e tu sair pra fora, daí eles vão lá atrás. Ih, parou o transporte. Cê tá doido. Aí eles vão lá atrás, o cabroto. Daí não é algo fácil. Daí tem que espaldar a carga e coisarada. É, meus amigos, eu não parei no meia oito pra agilizar, pra chegar em casa cedo e, ó. Meu Deus do céu, eu não sei o que que é pior. Cê tá doido. Não sei se é acidente, se é obra, se é sei lá. Só por Deus, cara. Só por Deus. Tu é louco. Aí fizeram uma pergunta lá. Já que tá topo, os caminhão bate, cara, botou. Por que que eu não peço um caminhão mais confortável, mais novo, mas... Eu me apego aos caminhões, tipo. Eu me apego. Por mais que esse aqui tá baixo, por mais que esse aqui é fraquinho, por mais que esse aqui... É, como é que eu não sei dizer, sei de velhinho, eu tenho sentimento pra esse caminhão, tipo, ó. Eu gosto desse caminhão. Eu não troco esse caminhão de, ó, pelo Iveco Azul, que o Márcio tem lá, que eu fiz as viagens lá no Alenço. Eu não troco, nunca, 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 nunca. Porque o caminhão daquele lá não tem graça do cara viajar. Porque é só acelerar. Acelerar, pisar no trem. O cara não passa nem uma raivinha com ele. E tem que tá batendo margem, tem que tá pisando em viagem. O cara não passa nem uma raiva com ele. O caminhão não... Não tem graça viajar com o caminhão da vida. Porque... Se o cara viajar e não tiver uma incomodaçãozinha de arrebentar uma mangueira, de... Nem arrebentou aquela mangueira de diesel, coisarada, do cara que tá ficando vacilado na gabina. O cara tem que ter um entertimento, né? E o caminhão novo não vai ter esse entertimento. Não vai ter essa graça assim. O caminhão novo é só entrar pra dentro, acelerar e tchau. Agora o caminhão vem, nesse lugar, tem que fazer uma manutençãozinha. Tem que cuidar de uma coisinha ou outra. Tem que tá sempre fazendo uma coisinha pra não deixar de cair. E eu não troco um caminhão desse tipo, ele não é um daquele lado nunca na vida. Eu não trabalho por conforto. Eu trabalho por paixão. Pelo sentimento do caminhão, pelo carinho que eu tenho com o caminhão, pelo cuidado. Pelo caro lavar o caminhão assim, olhar pro caminhão e pensar, nossa, que tesão de caminhão, né? Agora o caminhão daquele lá, que tesão que tem. Nenhum, né? Eu acho bem mais bonito um caminhãozinho desse aqui do que eu não tenho aqui lá. Por isso que eu não troco. O único caminhão, se for pra me trocar, eu trocaria de olhos fechados, é o carinho azul, igual esse aqui. O outro. Aqui lá eu trocaria por esse aqui. Aqui lá é o caminhão, é igual esse aqui, só que é um pouquinho melhor, né? Mas por trocar por um gabinado, alguma coisa, não tem esse pensão. Prefiro trabalhar no fordinho aqui, nessa gabininha de pedagem, que nem diz. Mas, nessa cadeirinha elétrica, tem que pegar um gabinadão. A minha paixão é essa aqui, ó. E não tem quem faça mudar de ideia. Não mesmo. E vamos puxar fila, meus amigos. Que não é o que faz. E vamos lá.